Forró, demais! Pra que estudar, pra que estudar? Só vou pra escola, pras meninas, paquera De manhã eu tô no colégio, guardado e tô na facinha Quando vejo uma morena, digo que ela vai ser minha Pode ser lourão, morena, pode ser gordão, magrinha As meninas me conhecem, sabem que eu sou galinha Não faço o que eu faço, que você vai se dar mal Só faço essa loucura, porque sou cara de pau Vou pra escola, pras meninas, paquera Mas eu falo pra minha mãe que eu vou pra estudar Pra que estudar, pra que estudar? Só vou pra escola, pras meninas, paquera Pra que estudar, pra que estudar? Só vou pra escola, pras meninas, paquera Mas pra que estudar, pra que estudar? Só vou pra escola, pras meninas, paquera Pra que estudar, pra que estudar? Só vou pra escola, pras meninas, paquera Alô galera do Brás, alô galera da Paz Pra que estudar, pra que estudar Só vou pra escola pras meninas pra querar Pra que estudar, pra que estudar Só vou pra escola pras meninas pra querar Mas pra que estudar, pra que estudar Só vou pra escola pras meninas paquerar Pra que estudar, pra que estudar Só vou pra escola pras meninas paquerar De manhã eu tô no colégio, a tarde tô na pracinha Quando vejo uma morena, digo que ela vai ser minha Pode ser lourão, morena, pode ser gordão, magrinha As meninas me conhecem, sabem que eu sou galinha Não faço o que eu faço, que você vai se dar mal Só faço essa loucura porque sou cara de pau Vou pra escola pras meninas paquerar Mas eu falo pra minha mãe que eu vou pra estudar Pra que estudar, pra que estudar Só vou pra escola pras meninas paquerar Pra que estudar, pra que estudar Só vou pra escola pras meninas paquerar Mas pra que estudar, pra que estudar Só vou pra escola pras meninas paquerar Pra que estudar, pra que estudar Só vou pra escola pras meninas paquerar Portal do Forró